Estenda no Shop Tour, uma loja muito bonita que é a Country Collection. Pra você que gosta de móveis nesse estilo, aproveite, porque a fabricação própria é uma linha exclusiva. Eles são fabricados em gramado e aqui você tem móveis em compensado e madeira maciça. Os preços realmente são fantásticos. E atenção que o frete é grátis até 150 km. Então aproveita pra comprar pra sua casa de campo, sua casa de praia, nestas férias. E olha só, tô trazendo um preço muito bom, mas realmente imperdível, que é pra esta bicama. Ela está saindo por apenas 10 parcelas de R$ 49,00. Eu quero que você preste atenção no acabamento, no detalhe da madeira. A madeira, olha, super resistente. Esse preço não inclui o colchão e as almofadas, mas é claro que você tem a opção de adquirir desta outra forma. Agora, olha só uma cama como esta, madeira maciça. É uma super cama, super forte. E você tem uma cama como esta aqui, por apenas 10 parcelas, de R$ 36,00. Realmente, quem entra aqui na Country Collection, fecha um ótimo negócio. Em 10 parcelas iguais, imperdível. E tem um armário fantástico. Olha só um armário como este, R$ 2,70 de largura. Preste atenção, olha, que ele é todo recompensado. Encabeçado, olha, em madeira maciça. Já vem com esses componentes que você está vendo. Um armário como este, olha só, de 6 portas, R$ 2,70 de largura. Ele está saindo apenas, preste atenção, 10 parcelas de R$ 139,00. É um super armário. Agora, você pode vir aqui pra Country Collection e fazer a composição inteira do quarto. De um criado mudo, de uma cama. Porque, realmente, eles têm muito bom gosto. E você tem agora uma última opção. Olha só que cama bonita. Que é essa cama Milão, por apenas 10 parcelas, de R$ 44,00. E corra, se você fechar negócio a semana, eles entregam até o Natal. Aqui na Teodoro Sampaio, de segunda a sexta, das 9h30 às 22h. Sábado, das 9h30 às 19h. Domingo, domingo e dia, até às 18h. No Shopping, horário de Shopping. Teodoro Sampaio, R$ 1,819. Shopping Interlarar e Canduva. E no Lular Center, terceiro piso. Terceiro piso, 388-6999. É uma loja muito bonita. Móveis estilo Country Collection. Vamos, vamos lá.